E agora vamos saber como que fica o tempo com a dona Kelly Martins. Olá, Rude. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o céu amanheceu parcialmente nublado nesta quarta-feira. A temperatura ficou um pouquinho mais amena desde o início da manhã e a previsão é de pancada de chuva ao longo do dia. Pela manhã, em alguns pontos da cidade, foi registrada uma fina garoa e a instabilidade no tempo, então, continua no período da tarde em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a temperatura máxima prevista é de 30 graus aqui em Três Lagoas. E para a quinta-feira, não tem, viu, previsão de chuva na região leste do estado. Mas a temperatura não deverá ser tão alta assim como na semana passada. Olha só, Três Lagoas apresenta uma temperatura mínima de 20 graus com uma máxima de 31. Já o município de Paranaíba, a mínima de 19 e a máxima também de 31. A parecida do Taboado terá uma mínima de 20, máxima de 30 graus. Já o município aqui de Inocência, também uma máxima de 30. Água clara, então, 22 graus de mínima e uma máxima de 31 graus. Essa previsão de chuva aqui para a nossa região leste deve permanecer até sexta-feira. Só que não é um volume muito alto, apenas pancadas de chuvas em algumas regiões. Hoje mesmo, o volume não deve ser alto se chover no período da tarde. Temos aí essa fina garoa e alguns pontos da cidade. E esse climinha deve permanecer até sexta-feira depois, como nós apresentamos aqui ontem, né? O meteorologista Natália Abrão falando que as temperaturas voltam a subir no final de semana. E na próxima semana, podemos ter aí os dias mais quentes dos últimos anos em Mato Grosso do Sul durante o verão. Então, é importante se preparar, viu? Então, vamos saber como é que está lá fora? Você que nos acompanha por imagens, vê aí imagens da Avenida Eloy Chaves, aqui pertinho, no bairro Vila Nova. O céu parcialmente já coberto por nuvens e indicando que poderá chover no período da tarde. Temos aí já uma temperatura de 31 graus. Olha só, então poderá ficar aí nessa temperatura média hoje, 31, com uma sensação... Chegando até 32 graus, né? Sempre temos uma sensação um pouquinho maior, mas com essa previsão de chuva aí que pode deixar o climinha ainda mais ameno no período noturno. Continue com a gente aqui no TVC Agora. Vamos rapidinho para o intervalo. Voltamos já já. Tchau. Tchau.